Bom dia, nação rubro-negra, canal Flachique, chegando na área, tô chegando com informações do nosso negão, tô trazendo pra você aí, rapaz, ontem o Vasco passou um perrengue, achou que estava já na primeira divisão e chorou. Vou falar sobre isso também aqui no jogo do Vasco aqui, pra gente rir um bocado, né? Então vamos lá, Comebol, Comebol define quem entrará na festa, rapaz, no campo ali após a final do jogo, beleza? Pablo Nari foi esfaqueado na Itália, Flamengo perde jogador importante, é, meu camarada. Flamengo informa por nota oficial que não haverá desfile na Presidente Vargas e Davi Luiz pode estar aí entrando para um grupo seleto de flamenguistas. É, é uma lista de brasileiros também, né? Então eu vou estar explicando a vocês tudo isso que acontece aqui no nosso negão, beleza? Vamos lá, vamos começar pela Comebol, que a Comebol ontem divulgou uma lista, né? Assim, de quem pode entrar no campo e quem não pode. Eu não vou ler a lista toda, eu vou falar só, eu vou definir aqui, né? Vou resumir aqui e vou estar passando pra vocês exatamente o que ela falou. Vamos lá, Comebol define quem poderá entrar em campo na festa pós-final. Somente pessoas credenciadas estarão em campo, não irá permitir ninguém sem os devidos credenciamentos, tá? Então é, familiares, jogadores, pessoal da comissão técnica, pessoal ali e acabou. Não vai ter amigo do amigo que chamou o amigo que é colega de um outro amigo, não vai ter essa palhaçada. Não vai ter MC com a cara verde, não vai ter o Hulk, não vai ter nada. Não vai ter Big Brother, não vai ter essas porcaria não. Entendeu? Quem vai estar ali são quem deve estar participando da festa. Isso sim, tá? Porque, pô, fica feio. Os jogadores não conseguiram nem comemorar, não conseguiram dar a famosa volta olímpica com a taça, porque tinha um montão de babacas estragando a festa. Entendeu? É que o Davi Luiz teve que tomar a taça da mão de uma pessoa lá, que o cara tava achando que ele era campeão. Campeão de quê? Tem que comemorar o título como torcedor, não se achando campeão de fato que você teve em campo ali e conquistou, babaca. Então, calma, campeões sim são os jogadores, é o clube, nós somos os campeões que torcemos, mas não nos dá o direito de acabar com a festa de nenhum jogador, de querer ser protagonista. Não, não, calma, não é isso, beleza? Então, Comebol está certíssima, está mostrando para a CBF como é que se faz uma festa. Espero que seja assim em Comebol, espero que não seja uma zona também, igual foi a entrega da taça da Copa do Brasil, beleza? Vamos lá, agora é o assunto aqui do ex-jogador, Pablo Mari, que foi esfaqueado ontem na Itália, rapaz. Bem, o jogador estava num shopping, nesse shopping é muito grande, tem um mercado, né? E ele foi esfaqueado dentro do mercado, fazendo compra com a sua esposa, rapaz. Olha que situação, um cidadão que sofre, tem problemas psiquiátricos, né? Teve um surto psiquiátrico dentro do mercado, meteu a mão numa faca, que é a coisa mais fácil do mundo, é tu achar uma faca dentro do mercado, meteu a mão na faca, meu irmão, esfaqueou seis pessoas. Uma morreu, quatro estão em estado grave, estão internados, e o Pablo Mari tomou uma facada nas costas, atingiu o músculo, não pegou órgão vital nenhum, graças a Deus, né? Está lá, já tomou seus pontos, está em observação, não sei se ele já saiu ontem mesmo à noite, ou se irá sair hoje pela manhã, beleza? Então, essa é a situação do Pablo Mari, que sofreu esse ataque aí. Quem foi, como é que sabe disso? Ontem nós estávamos em uma live, e por isso que é bom, gente, eu falo a você, é muito bom você participar das lives, participar com a gente ali, está no chat, e caso você tenha alguma informação que nós não temos ainda, você traz para a gente, a gente pesquisa e informa ao público. Então, assim, foi uma pessoa que estava na live ontem, que trouxe essa informação, mas na hora foi uma de pesquisamos e é verdade. E está aí o Pablo Mari, infelizmente, aconteceu isso com ele. E um dos que informou isso, a mídia social, também foi um diretor do Monza da Itália, o senhor Adriano Gagliani, diretor do Monza, beleza? Vamos lá. Flamengo perde jogador importante, fora por quatro semanas. Chega que você está de sacanagem, já não tem o Vidal, que está machucado, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Varela. E agora quem é? Calma, pessoal, calma, porque esse canal aqui é um canal sério, isso aqui é canal do Flamengo. Então, se é jogador do Flamengo, eu vou falar, não importa de onde é. Esse jogador é do basquete, é o ídolo do basquete, é o principal jogador do time do basquete do Flamengo, estará fora por quatro semanas. Vamos lá. Fora por quatro semanas, o clube informou a lesão do jogador importante, um dos maiores ídolos da história do basquete de Rubio Negro, o capitão do time, Olivinha. Sofrer uma lesão no tendão, que vai tirar o jogador por quatro semanas da espada. Faz assim, ufa, chega que quer me matar do coração. É, informação do Flamengo, nós temos que trazer, pessoal. É importante. Ah, mas não é, não. Isso aqui não é um canal só de futebol, é um canal do Flamengo. Todas as informações importantes que eu achar que eu devo trazer aqui, sendo por parte do Flamengo, eu vou trazer, beleza? Então, vamos lá. O Flamengo informa por nota oficial que não haverá desfile na presidente Vagas, caso o Flamengo seja campeão, beleza? O que acontece? O Flamengo talvez não vá passar com ônibus lá, beleza? Mas a torcida vai fazer festa de qualquer jeito. Talvez não tenha como ir pra lá esse montão de gente que vai comemorar, porque não vai ter um carro de som, não vai ter um jogador ali. Mas a torcida vai comemorar, a torcida não quer saber, a torcida vai achar um lugar pra ir e comemorar. Não tenha dúvida. Todos os jogadores do clube, continuando a nota, vamos acatar um pedido do tribunal eleitoral. E todos os jogadores do clube, presidente, staff, geral, vão cumprir seus direitos cívicos. Beleza? Olha, meus parabéns. Meus parabéns. Isso aí, senhor, tá certo, tá certíssimo. Fazer o quê? Já não vamos ter mesmo, né? Eu quero deixar uma coisa clara aqui, que eu falei ontem, que eu não sou a favor do Funfest. E não sou mesmo. No Maracanã. No Maracanã. No gramado do Maracanã, eu não sou a favor mesmo. Não sou. Gente, mas não tem só o Maracanã. Você poderia fazer a Funfest lá no Parque Olímpico. Você poderia fazer uma Funfest no Sambódrom. Lugar não falta, tá? Agora, dentro do Maracanã, sinceramente, me perdoem, eu não sou a favor, porque depois tu gasta. Gasta com a Funfest e gasta pra recuperar o gramado do Maracanã. Isso eu não sou a favor. Agora, ter a Funfest? Tinha que ter a Funfest, sim. Tá bom? Ah, pô, são 2 milhões. A pessoa vai ser, pô, mas são só 2 milhões. 2 milhões é dinheiro pra caramba. Ah, mas pro Flamengo não é nada. Não é nada hoje. Mas o Flamengo já teve a produção de 2 milhões e não tinha. Quase quebrando. Então, vamos lá. Mas, ah, isso não importa. Não vai ter. Fazer o quê? Não vou ficar falando aqui, alongando sobre Funfest, uma coisa que não vai ter. Beleza? Agora, vamos falar de Davi Luiz, um dos jogadores líderes mais importantes do clube também. Tá aí e pode entrar numa lista seleta de jogadores cumprir do Flamengo na Libertadores. É, meu camarada. Ué, mas ele não tem Libertadores nenhuma. Calma. Por ter conquistado. Se ele conquistar, né? Se ele conquistar a Libertadores e vamos conquistar, ele vai entrar pra uma lista que tem Cafu, Ramírez, Danilo, Neymar, Roque Júnior, Dita, Ronaldinho Gaúcho e Rafinha. Que lista é essa, meu camarada? É uma lista da Champions League, meu camarada. O cara que ganhou lá e ganhou cá. São pouquíssimos os jogadores que ganharam esse título, né, esses dois títulos no Brasil. Bem, no mundo, né? Então, assim, essas são as informações do nosso Mengão que eu trago pra você hoje. Pessoal, quero pedir uma coisa a você, que é muito importante. Você que não é inscrito no canal, estamos chegando a quase 600 inscritos aí, graças à sua ajuda, né? Também quero trazer pra você uma informação. Você quer um quadro do Mengão? Um quadro bonito, né? O tamanho você vai ter que ligar pro meu amigo, que vai estar aqui embaixo, ó. Preste atenção, pessoal. Vai estar aqui embaixo, vai estar passando o Facebook do meu amigo. Se você quer um quadro lindo, igual esse, que eu vou colocar no final do vídeo, preste atenção, beleza? Entre em contato com esse amigo, fale com ele, tire suas dúvidas, peça um desconto, fala que você é inscrito aqui no canal, que ele vai te dar um desconto e vai te falar tudo que você precisa saber sobre esse quadro. O tamanho do quadro, a altura do quadro, qual o título que você quer que esteja ali no quadro. Copa do Brasil? Libertadores? Qual? Tá bom? Então fica ligado aí nas nossas informações, fica ligado aqui, ó. Passa aqui embaixo, ó. Ó. Fica ligado. Tamo junto? Então é isso aí. Saudações, Rubro Negra. Um beijo. E eu vou... Tá ligado? Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma